Salve rapaziada, como vocês já imaginavam, a gente já conversou bastante sobre o assunto na live da manhã Era uma negociação encaminhada no primeiro momento Fernando é jogador do Atlético, ainda falta passar por exames, mas não deve ter nenhuma dificuldade O jogador de 23 anos da Chapecoense chega para substituir Abner Vinícius Que está prestes a sacramentar sua ida para o futebol em espanhol O Abner, ao que tudo indica, vai ser jogador do Betis por 5 anos Ainda falta bater o martelo, mas a negociação está muito próxima de um desfecho, muito mesmo O Atlético ainda negocia valores, ainda negocia porcentagem, mas já tem o substituto para a lateral esquerda O Fernando foi um dos grandes destaques da Série B de 2022 Uma Série B que era recheada de grandes clubes, Vasco, Bahia, Grêmio, Cruzeiro E o Fernando conseguiu aparecer muito bem com a camisa da Chapecoense Um jogador que se destaca muito pela capacidade defensiva E eu sempre falo para vocês, lateral, ele é um defensor E dentro do que eu analisei foi o que mais me chamou a atenção Mas a gente vai ter a parte de análise do Fernando nesse vídeo Vamos falar um pouquinho sobre as informações, sobre essa primeira impressão Porque o Fernando é um jogador que desde o ano passado ele gera esse interesse do Atlético O Atlético ele buscava um lateral mais pronto na temporada passada Antes de um crescimento que o Pedrinho tinha E o Fernando, indicado pelo treinador Gilson Kleina ao Filipão Se conheceram ali na época de Palmeiras O Gilson Kleina falou, olho nesse Fernando que esse garoto é muito bom de bola O Fernando que trabalhou com o Gilson Kleina na Chapecoense O Filipão já tinha ali gostado da situação, gostado do jogador Só que naquele momento não se desenvolveu uma negociação mais avançada No final do ano o Atlético quase fechou com o Marquinhos e o Cipriano Que acabou fechando com as empresas do Ronaldo Tanto com o Cruzeiro, tanto com o Valladolid O Marquinhos e o Cipriano deve ir para o Valladolid a partir do meio do ano Então o Atlético acabou deixando para esse início de temporada a contratação Já que a proposta que se esperava pelo Abner chegou A proposta que acreditavam que em algum momento chegaria E ela realmente chegou uma proposta boa financeiramente para o jogador Que vai para um clube que é uma excelente porta de entrada no futebol europeu E também para o Atlético que nesse começo de temporada sabia que uma venda precisaria ser feita E tem no Abner ali um jogador que vai gerar um dinheiro para o clube O clube ainda deve ficar com uma boa porcentagem Algo entre 30% e 50% do jogador E a gente vai ver o Atlético substituindo rapidamente por um dos destaques do futebol brasileiro Um perfil bem parecido do Abner quando ele chegou no Atlético Falando rapidamente do Fernando O Fernando foi um jogador que despertou interesse de muitos clubes do futebol brasileiro E do futebol do exterior recentemente Grêmio, Atlético, Mineiro, Vasco Chegaram a fazer contato pelo Fernando depois da Série B Clubes como Benfica e Cruz Azul do México também Sondaram o jogador O jogador que nessa primeira impressão que eu tive Vendo alguns jogos da Chapecoense Desde que eu soube dessa aproximação do Atlético com o Fernando Deu para perceber que é um jogador muito forte defensivamente Um jogador bom na transição Fisicamente ele lembra muito o Abner Não acho que vai ter uma mudança tão brusca como seria com o Pedrinho Um jogador que chega bem na frente Então assim, para a Série B Eu acho que o Fernando já superou as expectativas Agora a gente vai ver na Série A Como o Fernando vai render numa Libertadores Como o Fernando vai render numa competição mais difícil Num nível de exigência mais difícil Mas na Série B, tanto defensivamente quanto ofensivamente Quanto nesse processo de transição O Fernando ia muito bem Não é um jogador tão habilidoso Não é um jogador de muito drible Mas é um jogador muito inteligente nas suas movimentações Explorando o espaço com capacidade de passe Acho que a distância que ele deixa para o cruzamento do adversário E essa questão do 1 contra 1 dele São os pontos mais fracos que eu vi do jogador Em relação aos pontos fortes a gente vai ver agora Porque eu separei alguns sprints para a gente entender mais ou menos O que esperar do Fernando Aqui a gente vê o Fernando No jogo contra o Náutico Ganhando uma disputa Onde tinha uma vantagem clara ali sobre ele Tinham 2 contra 1 O Fernando consegue ali Superar o ataque do Náutico Ganha a bola E isso é até comum de ver nos lances Que a gente vai analisar aqui O Fernando em situações Que ele não está numa vantagem Ou ele está numa zona mais perigosa E ele acaba conseguindo se impor muito fisicamente É muito bom naquele pé de ferro Naquelas divididas E acaba ganhando muitas disputas A maioria dos atacantes de Série B fisicamente Eles são bem abaixo Esses atacantes de lado Que é o embate do Fernando Então acabava sendo confortável para o Fernando Podemos dizer assim Aí a gente vai passar aqui Nesse outro lance aqui A gente vê o Fernando superando o atacante Em uma zona perigosa O atacante do Bahia ele vai para um contra um Com o Fernando Nesse caso o Fernando está defendendo E o Fernando numa zona bem perigosa Ele ganha dividida Deixa o atacante do Bahia no chão Ele sai para a transição E a Chapecoense era um time Que segurava muito os seus laterais Não era uma Chapecoense de muito apoio Porque era um time limitado ofensivamente Então se o ataque não desse certo Geraria contra-ataque Então você deveria ter a sua defesa ali Muito bem postada E o Fernando defensivamente Me agradou bastante Esse lance aqui é impressionante É uma bola que acaba sobrando para o atacante do Náutico E o Fernando ele chega num carrinho Salvando demais O time da Chapecoense Numa bola realmente assim difícil E o Fernando ele tem boa noção de cobertura Boa noção de acompanhar o lance Boa noção de acompanhar o marcador Sabe? O marcador faz o facão O marcador ele sai da ponta E vem para o meio Isso acaba sendo um lance difícil De você acompanhar Até pela velocidade Hoje dos jogadores Dos atacantes Mas o Fernando ele faz bem Essa transição Essa mudança de rota Podemos dizer assim É um cara que vai bem Na transição defensiva E na transição ofensiva Também sabe? É um jogador que consegue Tirar a Chape lá do Lado De um momento de defesa De organização defensiva Sempre explorando essa velocidade Explorando esse arranque Como eu falei Muito forte fisicamente Então sempre é um jogador Que você vai ver Ultrapassando essa linha De meio campo com a bola Porque qualifica Essa saída de bola da Chape Também Sempre com a bola Muito grudada no pé É um cara que tira a Chape Da defesa Então leva a Chape ao ataque É uma boa alternativa Para a transição Uma boa alternativa de escape Em alguns momentos Chega até a jogar Um pouco mais avançado Como se fosse Um verdadeiro ponta Pelas características Que ele pode oferecer Para o jogo Você percebe nessa disputa Que como ele está Bem à frente do marcador E como o corpo dele Protege Então é um jogador Que tem essa inteligência Para sempre manter a bola Perto do corpo Não deixar o marcador Chegar e tomar ela facilmente Sabe? Inteligente no passe Consegue mudar Os corredores no passe Ou seja Quando ele está na amplitude Ele consegue trazer o jogo Para dentro Com facilidade Ele não costuma Vim muito para o meio Não Sabe? O Abner Em muitos momentos Vinha para o meio É uma tendência Hoje no futebol mundial Esse tipo de lateral Virar um lateral Construtor E o Fernando Ele tem essa capacidade No passe Mas sempre muito aberto Trazendo o jogo Para o meio Trazendo o jogo Para uma zona Mais perigosa Para o goleiro adversário Que é mais perto Do gol possível Então Tanto a transição Quanto o passe Do Fernando São situações Assim que chamam a atenção Aqui a gente vai começar A ver Algumas assistências Do Fernando O Fernando recebe Essa bola na intermediária Um cruzamento Que inclusive o Abner Fazia muito bem Mete a bola na área O atacante Se posiciona E acaba Fazendo o gol Então ele mostra Também uma versatilidade Muito legal Na hora de cruzar Sabe? É um lateral Que pode fazer Esse cruzamento De intermediária Mas é um lateral Que também Sabe fazer Esse jogo Pelo lado A Chapecoense Fazendo uma saída Aqui de Três Zagueiros E o Fernando Ele avança Como um ala Acho que a gente Vai ver bastante Isso nessa temporada Com o Eric Fernandinho Baixando Para fazer Essa saída Fernando E Kelvin Subindo Aí o Fernando Ele ganha Num contra um Ganha nessa Imposição física Ganha nessa Capacidade De ultrapassar Cruza para o centro Para a finalização Do jogador Da Chapecoense E gol Da Chapecoense Novamente Mais uma assistência Então eu falei A variedade De cruzamentos Essa capacidade De explosão Até o fundo Também é Interessante Do Fernando Se você pegar O mapa de calor Do Fernando Lá no SofaScore Você vai ver Como o Fernando Ele ocupa Totalmente Ali a faixa esquerda Fernando Num contra um Como eu falei Para vocês Ele não é tão bom Isso aí Eu acho que vocês Podem tirar Da cabeça de vocês Não é um jogador Tão Tão habilidoso Nesse aspecto E novamente O Fernando Em amplitude Explorando o corredor E abrindo um corredor Gigante Aqui Olha Olha como o lateral Vem marcar o Fernando E abre um corredor Absurdo Entre os zagueiros Então eu acho Que o Vitinho Ele vai ser muito Beneficiado nisso Com o corredor Que o Fernando Ele vai abrir ali Em relação Ao Ao Lateral adversário Que vai pegar ele Vai abrir uma distância Maior com o zagueiro O Vitinho Pode explorar O Alex Santana Pode explorar Na infiltração O próprio Eric Fernandinho E no último terço Você vai ver sempre O Fernando Tentando botar a bola Para frente Ganhar nessa velocidade Do adversário Ganhar na ultrapassagem Para chegar ao fundo Buscar a finalização E volta e meia Também É um lateral Que aparece na zona De finalização Na área Então a gente Conseguiu perceber Que é um lateral Opa Que é um lateral Ofensivo Que é um lateral Que vai aparecer Muito no ataque Eu acho que A posição que o Abner Ocupava de ser Um lateral de construção Não vai ser o caso Com o Fernando Acho que a gente Vai ver o Fernando Mais agudo Mais agressivo Mas defensivamente Também O que mais me chama A atenção Porque eu acho Que o lateral Que está vindo agora Ele precisa ter Essa segurança O lateral Que está vindo agora Ele precisa ter Essa firmeza Para não oferecer Problema Em outro Outro Aspecto Primeiro ele não tem Que comprometer Defensivamente Depois ele pensa Em atacar E acho que Comprometer o Fernando Não vai não Valeu rapaziada Tamo junto É nóis